O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade 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 A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus, meu salvador O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade Pois Ele viu a pequenez de sua serva Eis que agora gerações vão te chamar de bendita O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade Sua bondade Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes reexaltou O Senhor se lembrou de bendita O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade 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 Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Deus Em favor de Abraão Em favor de Abraão E de seus filhos Para sempre O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade 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 Obrigado.